Ó, vou ser sincera com vocês, tá me dando uma fominha, porque já tá quase na hora do jantar, mas o Joey saiu, ele foi pro Jiu-Jitsu e quando ele vai pro Jiu-Jitsu ele só chega de terça-feira, ele só chega assim bem tarde, umas nove e pouco da noite, aí ele não janta, eu só faço um shake pra ele com whey, fruto e água de coco e ele toma isso. Então, às vezes eu não fico com ânimo de fazer comida, às vezes eu faço, às vezes eu como ovo, salada e tal, mas hoje, sabe quando você não tá com vontade de comer comida? Aí eu vou fazer uma receitinha de uma panqueca, pelo menos é uma coisa docinha, é uma coisa diferente, que muda um pouco, né? Aí mata aquela vontade de comer uma coisa diferente. Vocês encontram receitas como essa nos meus livros digitais, no meu clube Afit, pra quem não sabe, eu sou escritora também, então já desenvolvi vários e-books, tanto com coisas teóricas da nutrição esportiva, do fitness e também as receitinhas que eu uso, que eu aprovo, que eu gosto, que eu já testei e que fazem parte das minhas dietas, tanto pra secar gordura quanto pra aumentar massa muscular. A receita de agora vai ter um pouco mais de calorias, vai ter mais carboidrato, porque eu tô numa fase de aumentar músculo, né? Mas existem receitas parecidas pra quem quer queima gordura e secar mais rápido também, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do meu clube Afit, que é um clube de membros, e dos meus livros, da página que vocês vão poder olhar os livros que eu tenho, tá? Olha, tem esse tripézinho aqui de celular, ele é tão fofinho, ganhei do Joy. Ele me deu o tripézinho de celular e o tripé da câmera, né? O tripé grande. Eu vou colocar ali no fogão, vamos ver se eu vou conseguir fazer um esquema, e filmar eu fazendo a panquequinha, vamos ver se dá certo. Bom, vamos lá. Como eu não tô com uma fome, assim, muito, muito grande, eu vou usar um ovo. Na verdade, eu vou fazer um teste pra ver se vai funcionar com ovo. Se ficar muito grossa, aí eu coloco um ovo, tá? Então, primeiro, eu vou colocar um óleo de coco, aqui pra dar uma untada, né, na frigideira. Só um pouquinho, só uma sujadinha. Fica até melhor fazer essa mistura numa vasilha, num prato, e colocar depois. Mas, ai, eu morro tanto de preguiça de sujar a louça. Bom, essa aqui é a aveia, ó. Eu comprei essa aveia aqui, da Quaker. Aqui tem essa sem glúten, é mais fácil de achar. Então, eu prefiro, porque daí não estufa tanto, né? É um pacote grandinho. Eu não sei se eu vou querer usar toda essa aveia, não. Vamos ver. Vou colocar metade, depois eu vejo. Aí, eu vou colocar um pouquinho de adoçante, um pacotinho de trúvia, que é a base de estévia. Vou colocar... Ó, eu queria colocar canela, mas, olha, minha canela é só em pau. Preciso comprar canela em pó. Esqueci. E vamos testar só com o ovo. Eu acho que eu vou ter que pôr dois ovos. Vamos ver. Acho que ela vai ficar muito grossa com o ovo só. E eu ainda vou colocar um pouquinho de whey protein também. Então, vamos ver como que ela vai misturar aqui. Eu até pensei em colocar um pouquinho mais de aveia, mas vai ficar muito, né? É, eu vou ter que colocar outro ovo, que eu ainda quero colocar o whey. Tá vendo? Tá muito grossa. Deixa eu pegar outro ovo aqui. Sabe quando dá aquela vontade de comer alguma coisa doce? Aí é perfeito, né? E vocês sabem que eu não tenho muita vontade de comer doce, não, viu? De vez em quando aparece. Acho que é porque eu tô na TPM. Porque quando a gente reduz o carboidrato da dieta, a vontade de doce reduz bastante, né? Então, é por isso que eu não tenho. E um pouquinho de whey. Esse aqui, deixa eu ver que sabor que é esse aqui, que eu vou usar. Cookies and cream. Então, é creme, cookies e creme. Um bocadinho de whey também. Já vai adoçar a massa, né? Aí eu vou mexendo. Realmente fica mais fácil de mexer numa tigela, né? Mas eu tô com preguiça. Ó, tão vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar agora o fogo baixo. E vou deixar cozinhando. Não, quero bem baixinho. Então, quando vocês forem fazer panquequinha, omelete, qualquer coisa. Tem que deixar o fogo bem baixinho, hein? Pra quem não sabe muito cozinhar. Eu não sou nenhuma chefe, mas a gente vai aprendendo, né? Deixa eu limpar aqui as bordinhas. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de óleo de coco. Porque o óleo de coco, ele dá aquela cremosidade, ó. Uma meia colherinha. O óleo de coco, ele dá aquela cremosidade na massa, né? Tão vendo? Então, foram dois ovos. Um meio pacotinho desse dia V, que deve dar umas duas ou três colheres de sopa, assim, no olhômetro. Um pouquinho de whey, um meio scoop. E um pouquinho de azeite natural, que é o stevia. E uma colherinha rasinha de óleo de coco. Aí eu coloquei o fogo bem baixo. E agora esperar, ela vai demorar um tempinho. Eu vou deixar cozinhando. E daqui a pouco eu volto pra finalizar a massinha com vocês. Tá cheirando muito bem. Gente, acabei de virar a panqueca. Ela já tá douradinha, durinha. Tá cheirando muito bom. Agora, ó, eu vou usar pasta de amendoim. Já provaram pasta mandubim, gente? Pasta mandubim é delícia. Ela vem do Brasil pra mim. Ó, e pra quem me pergunta, essa aqui é com mel. Então fica perfeita pra colocar na panqueca. Ela só tem um pouquinho de mel. Não tem exagero, tá? Ó, pra quem pergunta sobre o óleo da pasta de amendoim, é normal formar esse óleo. Porque é amendoim, né, gente? Amendoim é gordura. Então eu tiro assim, pra não pegar o óleo, né? Uma colher cheia. Porque a gente adora pasta de amendoim, né? Aí eu coloco aqui na panqueca. Tá vendo? Espalho. E pronto, gente! O meu jantar com cara de gordice tá pronto. Então, por exemplo, nutrição vocês têm que pensar assim. É claro que aqui eu não tenho vegetais, né? Então amanhã eu vou ter que compensar e comer muita salada. Mas, por exemplo, eu tenho dois ovos, que é a minha proteína. Coloquei um pouquinho mais de whey protein, que é mais proteína. Aveia, então ao invés de usar uma batata, uma quinoa, eu uso aveia. A pasta de amendoim e o óleo de coco. Então ao invés de eu usar um azeite, um abacate, castanhas, eu uso isso. Agora eu desligo o fogo. Pronto, aí deixa derreter um pouquinho a pasta. Gente, delícia! Top! Muito boa! Uma delícia! Tchau! Tchau!